Bom dia. A UBMEP, como você disse, ela tem um alcance não somente de premiar competitivamente, mas constrói o futuro dos jovens, porque a UBMEP premia com medalhas os melhores destaques, mas também tem um prêmio de prêmio de iniciação científica que é trabalhado ao longo do ano seguinte ao da sua conquista, com um prêmio de iniciação científica, numa parceria entre a universidade e as escolas públicas. Então os alunos premiados, eles têm a oportunidade de iniciar o seu estudo como futuro cientista, como futuro pesquisador. São Carlos, como capital da tecnologia, incentiva muito isso devido às universidades já serem conhecidas e incentivar esses alunos a transformar grandes doutores e também pesquisadores. Com certeza. Então a UBMEP não apenas aplica provas e distribui medalhas, mas também do programa de iniciação científica estendeu desde o ano passado, desde dois anos atrás, para um programa chamado PICME, que qualquer aluno medalhado em qualquer edição da UBMEP já entra numa universidade com uma bolsa de iniciação científica do CNPq, com possibilidade de ir para mestrado já no seu curso de graduação. A Universidade, o campus da USP de São Carlos e a Universidade Federal de São Carlos, estamos recebendo os melhores alunos do país nos seus cursos de engenharia, de ciências exatas, de matemática e eles já estão brilhando nas suas carreiras. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Obrigado.